A Avenida Timóteo Penteado 2631 é o endereço da mais nova loja da cidade. Seja bem-vindo a DBK Outlet. Na verdade a ideia nasceu de uma necessidade pessoal, eu acho que como consumidor, toda vez ter que sair de Guarulhos, se deslocar para uma região mais distante para encontrar uma loja legal, um atendimento bom, produtos de qualidade, então assim, essa ideia surgiu como consumidor, com a visão de consumidor, pensei, poxa, tem tanta gente em Guarulhos, porque todo mundo tem que se deslocar para tão longe sempre para encontrar alguma coisa legal. E aí a gente resolveu montar uma Outlet Multimarcas para atrair todos os públicos e idades com produtos diferenciados, atendimento diferenciado e um ambiente agradável e familiar que a gente não encontra com facilidade por aqui. Atendimento, preço e qualidade, produtos de grife, atendimento excelente, a nossa equipe é treinada constantemente, periodicamente para atender bem o público, simpatia, conforto, o lugar ideal para vir com a família. Olha, com uma semana de loja aberta eu já estou bem empolgado, bem satisfeito, estou feliz com o feedback do público, expectativas são as melhores possíveis, agora para o final do ano a gente vai trazer bastante novidade, trazer muito produto novo e a gente conta com todo mundo vindo aqui para o Dia dos Pais e agora no final do ano. Tchau, tchau.